Não, se é esse composto, é só palavra mesmo. Tu fala a palavra. Então rima nojo, é demais, pô. Fechou, vai. Vai, começa aí, começa aí. Eu começo? Vai começar aqui. Só que tem que ter a ver com o assunto também, tá ligado? Não, tá bom. Fechou, Batman. Robin. Perdeu. Não, vai, fala, qualquer coisa. Ah, mas aí agora já enrolou. Ah, já enrolou, perdeu o time. Porque eu queria entrar no assunto, tipo, foi Batman. Não, foi um teste. Não, não tem beat, não tem beat. Os caras não quis imar, inimigos da rima, entendeu? Aí, pausa aí. Fechou. Vou começar outro assunto. Vai, vai, vai. Vai, vai, foi um teste. Tem que ser rápido. E o CS composto não pode nem ser, nem S, né? É, nem S. Vamos ver no bar com os palos compostos. CS com o segundo pra pensar. Fechou. Fechou. Flash. Perdeu. Travou, biado. Flash. O cara tá... O cara tá fora da brincadeira. O cara tá fora da brincadeira. Vai, começa de novo. Vou começar. Ele falou flash, eu pensei em câmera, não podia, velho. Tá, tá, tá. Ele falou câmera, ele ia perder, velho. Ele já pensou a palavra com o chão. Bora, 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 bora. Árvore. Fruta. Melancia. Planta. Raiz. Verde. Maconha. Raiz. Já falou. Tá fora, tá fora. Tá fora, tá fora, tá fora. Sobrou. Então eu começo? Eu começo? Qualquer um. Lança o microfone pra lá que já foi. Água. Luz. Fogo. Fogueira. Festa. Junina. Capacete. É com o C. É com o C. Se tu tava numa festa junina de capacete. Mas aí, mas aí, isso não é composto tipo festa junina, isso pode? Não, porque junina é uma palavra individual. Junina é tipo pra São João, você vira São João. Começa, começa, PH. Começa, PH. Manoel, vocês podiam questionar porque eu falei festa, mas aí ele cumprimentou com o Junina. Começa, PH. Agora tu começa. Festa, PH. Aniversário. Vela. Maconha. Óleo. Lá, PH. Azeite. Dendê. Bahia. Japa. China. Eita, isso é isso. E China? Japa e China. Eita. Até ver, até ver. Tá ficando pesado. Remédio. Farmácia. Drogaria. Receita. Plankton. Serigueijo. Porra, viado. Caralho. 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 Victor e Mike Zinho. Galancioso. Não, Victor e Mike Zinho agora. Final. Quem começa? Final. Hambúrguer. Já era, já era, já era. 15 segundos. Mano, olha o que veio na minha cabeça. Coyote, que é com C. McDonald's, que é composto. E Burger King. Aí eu fiquei tipo... Era pra beber dentro do Burger. Bota esse título pra Pernambuco extra na Beto. 500 mil no Pix. Graças. Vai começar outra, vai começar outra. Hambúrguer foi foda. Salada. Aí, começa. Fechou. Vou começar. Eu ganhei. Aí, começa. Hambúrguer. Salada. É com esse. É com esse, seu burro. Burro pra cara. Vai, vai, Bob. Vai, Bob. Começa, Bob. Bob começa, vai. Bob começa, vai, Bob começa. Começa. Vamos lá, então. Vamos lá. Garfo. Talher. Prato. Faca. Pera aí. Vai lá. Concha. Concha é cunha, bú. E que lá eu disse cunha? Não, eu disse garfo. Garfo? Não. Prato. Prato. Faca. Faca. Ele falou faca. Talher é prato. Faca. Ele falou prato e faca. Aí ele falou lá concha. É. Saiu. Qualquer palavra. É, saiu. Qualquer palavra. Aldeia. Batalha. Índio. Ciber... É... Eu pensei cacique. Chuva. Vai, CROI. Vai, CROI. É, CROI. É, CROI. Certo. Eu começo? É. Certo. Indígena. Tribo. Raiz. Pará. Matriz. Praça. População. Batalha. Pessoas. Rap. Manos. Ritmo. Minas. Poesia. Foda. Poesia é foda. Ué. 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 Foda. Você tá de brincadeira. Valeu. Ué. Tá de brincadeira. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Mas o que é foda tem a ver com poesia. Poesia é foda. Poesia é foda. Ah, vai tomando o culo. Mas aí, coquinha. Não, parça. É uma palavra com você. É uma palavra com essa. É uma palavra com essa. Para. Paz, Ian. Manos e Minas. Poesia é foda. Poxa, eu falei Manos. Ele falou outro bagulho. Você falou Minas. Foi, foi, foi. Vai, vai. Vai, vai. Vamos continuar. Vamos continuar. Bota aí, bro. A poesia é foda. A poesia é foda. Acabou. A poesia acordou com ele. Bota aí, eu começo. Foda aí, caralho. Foi, Bob. Eu vou dar sequência. Água. Iceberg. Tita, Nicky. Iceberg. Não, Iceberg. A palavra é só, pelo amor de Deus. Ice é gelo. Berg é o tubacinho. Ice é gelo. Berg é o repórter. Ice é gelo. Berg é o repórter. Corre, Berg. Quem? O palanque, hein? Caralho. Iceberg. Vai, Bob. Iceberg. Não, velho. Tá valendo, velho. Vai. Iceberg. 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 Iceberg? Gelo. Navio. Geleira. Titanic. Já falei. Se fodeu. Falou, tu falou navio. Foi, Bob. Quando ele falou Iceberg, ele falou Titanic. Só que o Bob voltou de novo, viado. Ah, então, beleza. Faleu não, valeu não. Iceberg e Titanic. Rose. Naufragil. Mar. Profundeza. Rio. Eita, caralho. Sub o quê? Eu ia falar submarino. Vai, vai, vai. Submarino, você ia falar? Perdeu, perdeu. Puxa, puxa, neguinho de mojinha. Vou puxar, então. Posso puxar? Pode. Puxa. Pinha. Fruta. Delícia. Árvore. Raiz. Folha. Matriz. Planta. Plantio. Regar. Água. Bebida. Sede. É com esse! Novamente, Vitú na final. E essa aqui? Será o MC mais inteligente do Brasil. O Bob falou árvore, crói, delícia. Não, foi ele que falou delícia. Árvore, delícia. Eu acluta ele, delícia. É, é fruta, mas delícia. Ah, não é o que você falou? Delícia, aí ele, árvore. É delícia. Vou ganhar de novo. Eu vou ganhar de novo. Delícia, você pode falar. Vou ganhar de novo. Bom. Vitú e Bob. Vitú em busca do bicampeonato. Final Vitú e Bob. Vitú em busca do bicampeonato. Eu vou ganhar de novo. Quer ver? Começa. CS em 3, 2, 1. Começa. Hambúrguer. Tomate. Verdura. Alface. Brócolis. Repolho. Baby Jack. Baby Jack é composta. Não tem título pra tu. Não tem título pra tu. Não tem título pra tu. Qual que você começou a falar? Hambúrguer. Eu falei tomate, você falou o quê? Verdura. Verdura. Eu ia falar meu pau. Só que eu ia perder porque é composta. Só que eu ia perder porque é composta. Aí, agora vamos fazer o base, base agora. Bora fazer mais uma. Bora fazer mais uma. É. Mais uma do CS. É, mais uma. A última. A última. Bora lá. A última. Eu começo. A última. Última. Primeira. Vez. Terceiro. Ordem. Progresso. Bandeira. País. Brasil. Brasil. Nós. Eles. Eles. População. Burra. Cara. Imbecil. Pátria. Amada. Eixo. Fora. Nordeste. Lampião. Maria. Pernambuco. Recife. Cangaço. Saiu. Essa primeira rodada nós está batendo, bro. Foi. Vai. Ele falou lampião. Eu ia falar Maria Bonita é composta. Eu falei Maria. PH começa. Aladdin. Gênio. Esferra. Tapete. Lâmpada. Mágica. Ilusionismo. Truque. Cartas. Com C. Perdoe. Saiu. Bob começa. Bob começa. Vou dar uma pausa para falar. Beleza. Beleza. 15 segundos. 15 segundos. Não. É 5. É 5. É 5. Bob começa agora. Bob começa. Errei. Demorei. Tem que ser rápido. É, vamos dar uma pensadinha. 3, 2, 1. Não, não. Ah, sim. 3, 2, 1. Me digo. Vai, Bob. Bob começa. Bob começa. Beijo. Boca. Lábios. Olhos. Hidratante. Monange. Corpo. Eita. Caralho. Eu volto, eu volto. Eu volto, eu volto moto. Capacite. É que você erra. Capacite, pai. O reflexo é foda. O reflexo é foda. Você mata de carro. O reflexo ativa muito rápido, pô. O reflexo é foda. Porra. Capacite não, carro. Capacite não, carro. Eu começo, né? É C ou S, né? Sem C, sem S. Eu começo. O bug. Você falou, o bug vai perder. Terceira vez, já. Duro. Mole. Pau. Chota. Xereca. Amor. Gosto. Ódio. Odeio. Raiva. Amor, pô. Amor e ódio. Raiva. Desgosto. Tristeza. Mágoa. Depressão. Depressivos. Psicólogo. Psicopata. Terapia. Assassinato. Assassino. Justiça. Justiça. Olha, tá bacalhado. É a terceira vez. Não é, assassinato, assassino. Pera aí, pera aí. Justiça. Só me responde uma pergunta. Assassinato é a mesma palavra que assassino? É, mas calma a boca, vai. Tá relacionando, tá relacionando. Não pode atrapalhar. Tá relacionando. Você contou a linha de raciocínio. É o bate e volta, Mike. É melhor do que parar e pensar. É melhor do que parar e pensar. O bate e volta. É o mesmo sentido. Uma coisa que eu não acho é fazer plural. Tipo, ele fala paixão e eu falo paixões. Assassino. Justiça. Juiz. Jurado. Promotor. Consulta. Saia. Saiu. Saiu. Ô, mano, não atrapalha o bagulho não, cuzão. Eita. Bagulho é duas palavras diferentes. Vamos lá. Japa e tio Bob. Tio Bob na segunda final. Essa é a oportunidade da batalha da aldeia vencer. Lembrando que na segunda final tinha Vitu que perdeu pro Bob. E agora é Japa e Bob. A vez de Japa se consagrar. 3, 2, 1. César. Rio. Crescente. Crescente. Vai tomar no cu, meu irmão. Na primeira, porra. Bob. Eu ia falar Nilo. Eu pensei falar Nilo. Bob. 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 Crescente. O cara deu a vida pra chegar na final. Não, mas nós não bateu pau limpa, não. Nós não bateu pau limpa, não, pra ver quem ia começar. Não bateu pau limpa, não, pai. Não é batalha, não. Na final, na final tem. É. Na final tem. Tá feito um Mikezinho inventando regra, hein? Crescente. Bora, 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 bora. O que ganhou já é pra comer, né? O pobre que ganhou, pô. O pobre começa, vai, o pobre começa. Bora, eu não vou perder mais não, agora eu vou virar porra. Deixa eu pensar numa palavra aqui, vamos, peraí, rapidão, rapidão. Vai pensando aí. Será que tem burro já? Buceta. Noiii. Ixi, mano. Vai, para, mano. É composto. É composto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos começar? Vamos. Adulto. Tapete. Sai, sai, sai. 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 Adulto e tapete, nada a ver. Não pode ser. É, o que que tem a ver, porra? Adulto. Adulto. Todo adulto. Mas que... Todo adulto. Não, vai se fuder. O adulto compra o tapete. O adulto compra o tapete e o adulto não tem. Não, não, não. O adulto não faz o que? Ele compra. Votação. Votação. Adulto. Calma, calma, calma. Votação. Votação geral. Não, tá bom. Pensa votando, eu já entendi. Tá fora. É para votar contra o Vinicius L. Levanta a mão, gente. Tá fora, tá fora. Isso é contra mim, eu já entendi. Vamos junto. Eu voto, eu voto. Nescau. Deus é fiel. Calma, calma. Espera todo mundo. Eu estou vendo eu sendo excluído aí da brincadeira. Irmão, você relaciona adulto com o tapete, porra. Adulto? É isso, é isso. Você falou tapete. Aí você falou ele compra o tapete. É isso, é isso. Você fala compra que você ia perder. Não, é isso. Então já é. É isso. Ele perdeu o Nescau. Eu entendi já. Achocolatado. Toddy. Preto. Negro. Massa. Macalm. Calma, calma, calma. Negro e massa? Perdi, perdi, perdi. Agora eu estou gostando. Melhor do que... Agora eu estou achando justo. Melhor do que tentar argumentar isso e você cancelar. Bob perdeu o voto então, né? Já é, bora, bora. Inferno. Deplorável. Anjos. Demônio. Cante. Assassino. Aldeia. Batalha. Rimas. Rimas. Rima. Bob. Nacional. Eu. Perdi. Cigano. É como ser burro. Cigano que fudeu duas vezes. Perdeu para ele de novo. Perdeu para Cigano duas vezes. Cinco dias. Cigano está na sua mente, bro. Bora, Macizinho. Pega eles aqui, bro. Bora, Macizinho. Bora que o jogo vai ficar difícil agora. Bora que agora é a hora que eu começo a jogar. É. Vai, Macizinho. É, japonês. Vai, Macizinho. É, japonês. Estrela. Brilho. Bete. Céu. Se fuser. Céu. Porra, Mac. Que isso? Vai, Macizinho. Vai, Macizinho. Mano, eu sou um terror nisso e eu tô pique na semifinal, viado. Tô muito feliz, bro. Eu começo? É. Eu começo? É. É? É. Naruto. Poder. Anime. Gosta. Anime, anime, gosto. Odeio, 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 odeio. Gosto, odeio. Assisto. Assisto. TV. TV. Trailer. Acompanho. GTA. GTA. Jogo. Não, mas calma. Já tá errado alguma coisa. A GTA é sigla. Não tem problema? Não. Se é uma sigla, abreviou em uma palavra. É uma palavra composta. Se é uma sigla, abreviou em uma palavra. Não. GTA é GTA. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, e se tu fala rap, tu desirrita e me poesia, e aí? É, faz sentido. Eita, os caras são muito inteligentes, bro. Mas, ô, ô, bora ver aí. Não, não, não. Mas, bora ver os verbos. O nome da brincadeira é CS Composto. Não é CS Composto e sigla. Bora ver os verbos também. Bora ver os verbos. Tipo assim. É verbo, gosto, faço, olho, assisto. Acompanho. Mas isso é o que o Bob fez dois bagulhos e vocês apoiou, bro? Não, ninguém apoiou. Nós só... Nós só... É porque, Bob, Bob, assassinato. Assassino. Mas não é o verbo, isso. Mas é uma palavra diferente, ô burro. Então, é a mesma... Não, então bora manter a regra. Bora manter como tá desde o começo, então é só no... Falaram fruta aí, o Bob. Bob, delícia. Foi a mesma fita. Se vocês apoiou isso... Não, então é da sequência. Não, então é da sequência, é isso. Pá. Eu já tinha falado o meu, agora eu não lembro, não. Vou começar, vou começar, vai. Um novo. Orelha. Nariz. Boca. Olhos. Corvo. Um corpo morto daqui. O Alisson está no corpo. Tá bom, mas é com você. Japa e Croy, final. Japa e Croy, final. Vamos lá, Japa e Croy, final. Em três, dois, um. C.S. Pagode. Pagodinho. Música. Pagodinho é foda. Pagodinho é pagodinho de minutinho, meu irmão. O que é um pagodinho? Assassinato. Assassinatinho. Não, 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 não. Então bora voltar, bora voltar então. Não, 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 não. Quem vota em Croy, perdi. Quem vota em Croy, ser eliminado. Bora jogar, bora jogar, bora jogar. Vai ganhar, pô. Bora pra final, bora pra final. Não, 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 você ganhou. Não, bora pra final, bora pra final. Máximo. Boda-se, Croy. Suado, suado. Escola. Escolinha. Livro. Primeiro verso, aluno. Eu sou o caba-homem. Acabou, você perdeu o nego de Moji, Máximo. De novo, irmão, é a segunda vez que você decide que eu perco e fala o máximo respeito. Eu não quero ser respeito, eu quero a vitória, porra. Caralho. Já pra campeão. Eu não digo pro seu respeito, irmão. Já pra campeão. Deixa eu ganhar o bagulho. Não, irmão. Alguma coisa hoje, você me tirou o dinheiro e tá me tirando o meu CS composto e tá falando que me respeita, você não me respeita, irmão. Você não me respeita, irmão. É tipo rap e rapinho. No máximo. Vitor. Vai aceitar. Vitor. Vai aceitar. A guerra dos fora do eixo tem limite, bro. Não, mano. Máximo respeito. Não é Máximo respeito, eu já falei pra você. Eu acho que o cara é, eu também acho. Você tá sendo aquele cara do mais. Nem mais, irmão. Não, irmão. Não, não, não. Nada contra. Ele é literalmente esse cara, sabe por quê? A gente tá falando. O MC tá falando que concorda com o que o outro tá falando e você... Não, mas eu sou caba-homem. É, o Pipeu, eu sou pagode e pagodinho. Seja caba-homem aí no seu sofá. Não, mas aí, pagode e pagodinho, beleza. Todo mundo entendeu que ele queria falar do Zeca, mano. Não, eu não entendi não. Máximo. Não, não é, o Pipeu. Então foi a mesma coisa que tu fiz. Tu falou o homem, eu falei... Não, 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 não. Pagode e pagodinho. O meu fugiu do sentido, o teu foi no diminutivo. Oxe, ei. Não acho comparativo, não. Pagodinho é foda, cara. Não, pagodinho fez feio, irmão. Eu acho que o Japa ganhou. É, também. Já fez a votação, ele perdeu. Já fizeram a votação. Vai fazer o barro de Japa. Não, não, eu acho que nós deveríamos... Eu concordo aí. Concordo, eu acho que a gente deveria votar. Mas você perdeu aí. Eu tô sendo errado aqui pela justiça dos caras. Tá ligado? Se der brevemente, começavam agora aqui. Mas aí, você quer tentar mais ou não pra ser campeão? A última. A última, com todo mundo. Pra ser justo. Não, aí eu concordo. Mas você perdeu, mano. Vai, Japa começa. Vai, Japa começa. Eu vou dar vida. Então vamos... É o doido, é o doido. Eu começo? Não, não. Todo mundo, todo mundo. Não, bora, eu começo. Se tu tá querendo boicotar os dois, ele tá. Mas pagode e pagodinho não dá, mano. É isso, é isso. Não, não vale diminutivo. Vamos começar. 3, 2, 1, gato. Leão. Savannah. Savannah. É com S, né? Lenda. Ô, PH, qual a sua dificuldade? Lenda. Você não passou na segunda fase. Lenda. Eu começo agora, né? Ele é uma lenda. Vai, me diga. Hambúrguer. Ah, não, velho. Eu vou falar aqui. Perdeu, perdeu. Vai sair. Ele falou o quê? Hambúrguer. É TBT, é TBT. Vai ficar falando a mesma palavra? Não, não. Quem bota no Vitor sair? Você tá fora. Vai buscar hambúrguer lá em Vitória. Não, não, não. No maximozinho. No maximo respeito. Quase, milhão. No maximo respeito, pai. Fala abaixo, nega. Fala abaixo, nega. Lenda, o bagulho é o seguinte. Fala abaixo, nega. Quem bota que o Vitor perdeu? É, democracia. 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 Vitor, passa o microfone. Passa o microfone. Eu vou sair. Eu vou sair. Mas a câmera tá vendo o que isso não é motivo de... Passa o microfone. A câmera tá vendo. A câmera não tem cérebro. Eu vou sair. Eu vou sair. Vá, passe o mic, passe. Bora, Vitor, bora. O texto, vá, Gomes. Solte o mic, Gomes. Eu vou sair. Gomes, sai do Twitter, Gomes. Eu vou sair porque eu não faço questão de brincar com quem tá querendo me tirar do bagulho, não. Bom, meu irmão, sai da brincadeira. Isso não é ideia, não. Sai, Vitor. Dá, Vitor, vá. Vitor, eu vou mandar matar você, viu, bora. Começa, Vitor. Câmera é com cérebro. Já perdeu. Não cabe que tu mata ninguém. Democracia. Política. República. Prefeito. Presidente. Governador. Deputado. Luiz. Lula. Dilma. Tiririca. É, perdi. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. É, perdi. Bora lá. Alckmin. Geraldo. República. Estação. Trem. Metrô. Ferro. CPTM. Perdeu. Ai, caralho. Eu começo, vai. Passe. Passada. Passado. Passarela. Modelo. Magra. Desfile. Fashion. Dedicação. Roupa. Marca. Hollywood. Listra. Vermelha. Azul. Fama. Calma, calma. É, a fama é azul, né? Não, não tem. A gente tava falando de Hollywood, roupa, calçada. Fama. Azul. Calçada da fama, não falou calçada, não. Ele falou listra, eu falei listra, aí ele falou roupa, vermelha, aí ele falou azul, aí eu calçada. Quem falou azul foi tu, pô. Fama. Não foi, eu falei azul, ele falou vermelha. Não, eu falei listra, ele falou vermelha, azul. Aí ele falou azul e eu falei fama. E aí? Ele falou fama e você que falou azul. Eu não falei azul, não, mano. Eu falei fama. Eu falei fama. Ele falou fama, pô. Quem falou fama foi eu, mano. Ele falou azul. Você beba de azul. Quem falou fama foi eu, mano. Não tem nada a ver com fama. Então é isso. Azul não tem isso. Quem vota que você me perdeu. É isso, irmão, já concordei. Vaza. Eu já concordei. Não tem título pra tu. Os caras que tão só me esculachando. Tu acabou de falar azul, mano. Quem falou azul foi Crohn, irmão. Parece que você é bom. Cara, ele falou azul e ele falou fama. Você tá com... Tá gravado na câmera. Se você tiver certo, você tá disposto a dar o cu? Caralho. Bora manter, bora manter, bora manter. Fala o azul, compara. Fala embaixo, nega. Fala embaixo, nega. Quem é disposto a dar o cu é tu, irmão. E aí, aí, acabou a brincadeira. Palmeiras. O cu é com o C. Bora, bora. Perdeu, perdeu, perdeu. Bora, bora, bora. Dá atenção. Calma aí. Perdeu o cu. O cu é com o C. Perdeu porque o cu é com o C. Caralho. Vai. Japa e Crohn. Revanche. Ai, agora a justiça vai ser. Ai, 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 ai. 3, 2, 1. Palavra. É o Japa. É o Japa. Palmeiras. Azul. Palmeiras é azul, caralho. É verdão, porra. É verdão, porra. Bicampeão, bicampeão. Bicampeão do Brasileirão, porra. Era só ele falar verde, mano. Era só ele falar verde. Ele podia falar verde, podia falar porco, podia falar venga. Podia falar Dudu, Marcos. Vamos fazer a última, pra fechar a noite. É a última. Vamos, vamos, a última. É a última. Japa começa, Japa começa. Japa começa. Japa começa. Sem perder, vai ter que tomar a pitu. Não, ninguém vai me obrigar a beber, não. Não, Brembo. Não, 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 não. Por que você vai falar primeiro se você perdeu? Falando, porra, que a gente vai se juntar e vai dar uma surra. Cala, esse é o Japa que foi campeão. Vai, Japa. Máximo respeito. Máximo. Posso começar? Pode. Prata. Prato. Jantar. Restaurante. Louça. Gastronomia. Restaurante. Restauranteizada, mulher. Restauranteizada. Caralho, eu queria falar. Reboada. Reboada, mulher. Nutricionista, nutricionista. Nutricionista, nutricionista. Você já se fudeu, pai. Vai com o seu restaurante pra casa do caralho. Vai com a sua nutricionista pra puta que a gente pariu. Vai, Croy. Vai, Croy. No máximozinho do respeito. Posso começar? Vai, Croy. Nutricionista. Alimentação. Receita. Dieta. Não pode S. O S vem com sabor amargo nessas horas. Vai, Bob. E só o braço. Eu ia falar saudade. Não pode S. Vamos lá. Vamos lá. Eu começo. Eu começo, eu começo. Eu começo, eu começo. Ele só falou S. Eu começo. Eu começo, vai. Feijoada. Feijão. Tempero. Branco. Preto. Eu ia mandar cor. Perdeu, perdeu. Já sobrei foda, vai. Perdeu. Croy, Vitul. Croy, Vitul. Mike. P-H, tá. Croy, P-H, Vitul. P-H, Vitul, Croy. Vai, P-H. Vai, P-H. Eu tô, eu tô, caralho. Eu tô. E Mikezinho. Posso ir? É quem? Eu, Croy, Vitul? Eu, você e o P-H também. Vocês quatro, pô. Vocês quatro. Nós quatro, eu começo. Gueto. Quebrada. Favela. Chamuel. Chamuel. Dubai. Irmão. Família. Família. Agostinho. Agostinho. Ô, eu tô confundindo, viado. Não. Eu tô. Pode repetir. Desculpa, desculpa, desculpa. Tu não tá, tu cala a boca, pô. Vai, três. Começa de novo. Dois. Começa de novo. Família. Eu começo? É família. A palavra é família. Não posso começar? Não. É Dubai, ele não é composto? Família. Não, Dubai, ele escreve tudo junto? É um vulgo, mano. Dubai é tudo junto. É o vulgo dele, pô. Aí é o problematizador. Não, eu só perguntei, irmão. Pode perguntar, não. É isso. Família, então. Irmã. Parente. Prima? Como? Sua. Muito burro. Muito burro. Ele é muito burro. Ele consegue. Ele consegue. Ficou em sexto lugar. Ele consegue ser burro em níveis burrísticos. Posso ir? Ele consegue ser muito burro. Então lá vai. Prisão. Alcatraz. Foda. PH exclusivo na final, hein? Final inédita. Pela primeira vez. Final inédita. Eita. PH versus CROI. CROI volta, hein? Em três. É a última. CROI volta em três, dois, um. Palavra. Palmeiras. Verde. Azul. Azul. Paleta. Verde. Ah! Caralho! PH! 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 Acredito no CROI e o eterno segundo lugar, mano. No processo composto. Três finais consecutivas. Eu apoio continuar. Qual é o time dele mesmo, hein? Qual é o time do CROI? O CROI é vice três vezes seguidas. Ele é Vasco. Até a alma. É Vasco de coração, menino.